Quando a gente tem dois ossos pares e um osso ímpar com tônus alterado de um lado em relação ao outro, isso leva a essa junção crâniana com, vamos dizer assim, crâniano sólido com o crâniano viscerocrânio. Instabilidade funcional, que está diretamente associada à região do occipital que recebe a coluna. O occipital, ele recebe a coluna, principalmente a coluna cervical, o osso atlas, a primeira vértebra cervical, e essa vértebra, juntamente com C2 e C3, tem a nível medular interferências diretas, conexões diretas com as estruturas específicas dos músculos do sistema estomatognático, como os músculos supra-infraióides, através da alça do hipoglosso, e assim sucessivamente. Então, essa alteração do tônus leva uma tendência à tensão, a melhor, a desequilíbrio de um lado em detrimento do outro, devido a essa informação incoerente entre dois ossos pares e um osso ímpar, que é a mandíbula. Legenda por Sônia Ruberti